Dupla honra é o que Deus tem para a tua vida. O inimigo tentou, sim, se levantar contra a tua vida, te desanimar, fazer você desistir. Mas o Senhor se alegra de um coração que persevera, que não desiste, que continua mesmo diante das dificuldades. É, muitas coisas você tem enfrentado até aqui. Quantas coisas você precisou passar para chegar até aqui? E ainda tem gente que diz que foi sorte. Não, não, não. Foi Deus. O Senhor esteve com você nessa caminhada. Nunca foi sorte na tua vida. Foi apenas você crendo que o Senhor é contigo. Foi apenas você confiando que o Senhor tem o melhor para a tua vida. É apenas o Senhor te direcionando no caminho que você precisa prosseguir. Ei, ergue a tua cabeça. Porque a dupla honra que vem dos céus para a tua vida é sim. Mérito de tudo aquilo que você conquistou. O Senhor se agrada desse coração incrível que você tem. O Senhor não erra nas suas escolhas. O Senhor nunca errou. Ele é perfeito. Não se preocupa. Porque o que Deus tem para você é maravilhoso. A promessa vai se cumprir e você vai viver milagres da parte do Senhor. E você vai ser referência para muita gente. A tua história vai se inspirar muita gente. Dentro da tua casa é lá que o Senhor vai te exaltar. Pode ter certeza que aqueles que não acreditaram em você vão contemplar a tua vitória. E vão se arrepender de não ter estendido as mãos quando você precisou. Vão se arrepender de não ter dado crédito para o que você falou. É, porque no teu coração você sabia. Lá dentro, no íntimo onde só o Senhor conhece. Ele colocou a certeza da tua vitória. É por isso que você nunca deixou de sonhar. Você é uma pessoa incrível. O Senhor tem orgulho de você.